A Rose um dia chegou pra me contar uma notícia importante Você viu na televisão Que deu um tio tsunami Matou um tanto de gente Eu falei, Rose, para com isso, não faz isso não Ele não é tio de ninguém não Naquele episódio em que deu aquele tsunami E arrasou uma região inteira Alguns mergulhadores Estavam no profundo daquele lugar Eles mergulharam, estava tudo normal A vila e tudo mais E no momento em que eles voltaram à tona Já estava tudo destruído E eles nem perceberam o que aconteceu lá em cima É muito melhor quando a gente decide mergulhar profundo Principalmente se esse oceano É o próprio Jesus